E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz estou aqui novamente no GTA V Online e só vamos gente, olha só onde que eu estou, estou dentro do prédio gente, só que agora eu já não estou mais, só que agora tem algumas pessoas que estão dentro desse prédio galera ó, o lobby já começou aqui um pouco bugado, mas gente, estou aqui para fazer o recomeço dos skill tests, eu acho que todos vocês já estavam com saudade aqui das habilidades de moto e gente, vocês me mandaram aqui um skill test para eu recomeçar e não se esqueçam de me mandar novos skill tests, beleza malandrões? E gente, só vamos filhão, skill test com abate galera, eu já estava há muito tempo sem fazer mais nenhuma corrida de moto, olha aqui ó, olha a curvinha, nossa que subida gente, que subida, inclinadona filhão, inclinadona demais, 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 olha isso gente, me lembra muito o skill test das antigas, na miniatura eu já vi que o negócio ia ser fantástico, olha a escadinha, eita, 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 eita nós, sei lá gente o que está rolando, galera, já quero ouvir todo mundo aqui embaixo bombando esse vídeo de likes, beleza? Então ó, deixa aqui embaixo aquele super like, quem gosta de skill tests, quem gosta de habilidades de moto, deixa eu ver aqui, oxi, oxi, na descrição falava hard level, mano, olha só o que tem ali embaixo gente, literalmente, é as escadas galera, eu não estou acredito, mano, eu sou muito ruim para fazer escadinha velho, você acredita que eu sou ruim demais? Nossa, eu sou muito ruim para fazer escadinha gente, não sei se eu vou me sair muito bem, olha aqui ó, junto com o vinho aqui ó, oba, manos, olha só a habilidade, olha a fumaça, cheguei aqui como galera, já cheguei aqui ó, só fazendo aquele skill test, difícil, 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 acho que é bom chegar aqui, beleza, chegou pra cá, pra onde que eu vou galera? Ok, mano, eu acho que eu tenho que seguir essas plataformas aqui ó, que merda, tá, não é aqui que eu tinha que ir não gente, opa, vi o checkpoint, gente, eu acho que não vai ser tão complicado, acabo de ver o checkpoint ali ó, só que eu não consegui manter a ordem gente das plataformas, mas eu estava um pouquinho louco, estou um pouquinho nervoso aqui gente, isso é louco ó, cai nessa base aqui, eu acho que a galera vai levar um pouquinho de tempo até completar tudo isso daqui, enfim, nossa, eu também galera, eu também, vou levar muito tempo para fazer isso, não estou aquecido gente, minhas habilidades não estão... Ousadas Mano, eu quero bugar, vai, eu quero fazer o seguinte, pular já do primeiro obstáculo para o último, será que eu consigo gente, ou será que eu não consigo? Ó, a linha de chegada, a linha de chegada não, o checkpoint está ali gente, é só ir na manha que eu consigo, mano, descendo nas escadinhas, olha só que coisa... Ousada, meu, ó, olha só o que eu fiz aqui, meu Hummm Então quer dizer que eu tenho que chegar aqui, mané, haha, moleque, ah moleque doido, quando eu quero ir pra lá não Não tem malandrão, quase que eu tremei na base gente, só vamos moleque, oba, consegui passar gente, eu pensei que ia ser muito difícil, só que foi, foi um pouquinho... Não tão fácil, mas foi mais fácil do que eu achava que ia ser, e gente, eu estou há muito tempo sem fazer skill testes, esse daqui é o primeiro skill test que eu estou gravando depois que eu voltei lá da E3, então gente, a minha habilidade não está daquelas coisas gente, não está daquelas coisas da minha habilidade, mas espero que vocês gostem, e se vocês curtirem bastante esse vídeo eu posso voltar aí galera, pelo menos sei lá umas... Duas vezes por semana, com skill test a noite pra vocês aqui no canal Mano, tem slowdown lá no final, eu vou precisar passar de moto em cima do slowdown, que saudade, meu Um granola, calma lá Lico, calma, um granola, calma lá, beleza gente, chego pra cá, estou aqui no pódio, estou no pódio, estou no pódio, estou no pódio, estou no pódio, olha que fantástico gente, slowdown, quem já estava com saudade também desse slowdown? Olha isso gente, listradinho, show, passo com a moto, estou dando aquela brecada, mas foi nice, foi nice demais Boa gente, já passo pra cá, agora aqui ó, só no arco gente, só no arco, está pegando fogo meu Engraçado que esse fogo aqui gente, não dá dano no meu personagem, e já faz muito tempo que eu faço skill test, que tem esse fogo, só que ele não dá dano no personagem Esse fogo aqui é artificial gente, é um foguinho só de bonito Eita pô, será que eu estou no caminho certo gente? Eu acho que eu não estou no caminho certo, mas enfim, opa, estou sim mané Vai ser de first velho, só vamos gente Perdi muito tempo naquela parte dos degraus, na verdade aquela parte do degrauzinho, eu acho que eu mitei mano, eu pulei do primeiro degrau lá para o último Bagulho doido, bagulho doido Oba, já passo pra cá, olha isso mano, tanto de container, e tem os itens antigos e tem os novos Tem os hidrobáticos e os não hidrobáticos É aqui mano? Ih papito Eu acho que eu buguei mano, deixa eu resetar gente, eu não sei para onde que eu vou Ah é aqui ó, é aqui ó Nossa mano, não tem checkpoint gente Ih rapaz, ih rapaz Bate, aí vocês falam, pô Lipão Por que que você pegou a bate, já que você gosta de tu da Akuma? É que na descrição falava gente, only bate Aí eu falei, no fim, vamos de bate mesmo então Essa bate aqui não está tunada gente Estou com a bate que é pela dona Meu Deus, o que que é isso aqui mano? Oxi, é um obstáculo, mano É uma casinha Só que está invertida mano Não, não buga não Não, não buga não fi Tu é burro é mano? Calma lá Ah papito, não bugou não fi Consegui passar gente, só que tem um probleminha Eu pensei que o checkpoint já estaria aqui, mas ele não está aqui gente Mano, o dirigível me salvou gente Oba O dirigível acaba de me salvar Da cilada gente, do reset Eu precisava resetar e fazer tudo de novo Pneuzinho Atomic Passo pra cá Eu peguei checkpoint? Mané Isso aqui está mais difícil do que eu imaginava gente Bom, eu peguei o checkpoint Ali antes Opa Opa Eu pensava que eu não ia conseguir gente Cê alô, olha só o Marcos Walker aqui galera Nossa senhora Meu Deus do céu mano Olha isso, passei gente, passei Tô mitando moleque Tô mitando moleque Lembrando gente Que não tinha checkpoint Acabo de pegar o checkpoint Salvamos Clã, salvamos Que skill test Mas ó, fica neguinho Opa, opa, opa Opa, opa Já fui na velocidade Passei o Marcos Walker Gente, tô em first Tô em first Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Acho que é aqui ó Isso, tá abertinho aqui Oxê Ah ok galera Já vi o checkpoint ó Vi o checkpoint pra lá Vamos aqui ó No fluxo No fluxo da velocidade Pegou o checkpoint Nossa que grind Salvamos Clã Gente É muito tenso esse skill test Só que me lembra muito Os skill testes Nossa Que eu não vou conseguir passar não Velho Nem a pau Me lembra muito As habilidades De antigamente Que eu fazia Gente Meu Deus Mano Como que eu vou passar Gente Eu sou muito ruim Pra fazer essas empinadas Tipo Sou horrível Gente Nossa Berg Eu não sei Não mano Calma lá Eu acho que eu não preciso empinar Vamos ver se eu tenho que empinar ou não Eu não sei meu Eu me lembro que uma vez eu fiz Em cima do Maze Bank Tinha um monte de banquinho assim Gente Tipo Eu fui muito pouco É ok Eu tenho que empinar Porque se eu não empinar A moto vai bater ali no banquinho Eu não vou passar não Gente Então Boa Clã Consegui passar mano Peguei o time Gente Eu perdi 5 minutos ali Vai Você acredita nisso Vai Você acredita nisso Que eu perdi 5 minutos ali Fih Opa Vai bugar não Fih Oxi Tu é doido Deixa esse bagulho bugar aqui Galera Oxi Calma lá Galera Calma lá Tô aqui doido Hein Tô aqui doido Com medo que isso aqui bugue Nossa A galera já pensou bugar isso aqui mano E eu não consegui passar Boa Calma 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 gente Isso aqui buga mesmo mano Isso aqui É o bug 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 Passa mano Passa Tu é doido Passei gente Passei Perdi 3 posições Oba Eita mano Gente É o voo galera É o voo Eu tenho que chegar mano Lá no final ó Lá naquela caixa gigantesca Que skill test galera Pica neguim Cê é louco E gente Eu passei de algumas partes Tão difíceis E fiquei preso E fiquei preso em uma parte fácil Fiquei um pouquinho nervoso Eu fiquei um pouquinho nervoso Caraca Caraca Olha Olha como que agora Enchei mano Enchei na linha de chegada Isso daqui Isso daqui É uma Tipo um desafio Considerado difícil Essa parte aqui Do voo Bem certinho no alvo Na linha de chegada Mas gente Eu consegui passar do voo E não passei Daquela parte complicada Daquela parte fácil Essa parte aqui também galera Era difícil E eu passei É o bicho Mas gente Espero que vocês tenham gostado Eu tava um pouco Enferrujado Aqui nos skill testes Mas tô voltando De pouco em pouco Então Quem gostou Já maceta aqui embaixo Aquele Super like Pra fortalecer gang Que é nóis E quem é novo no canal Já se inscreva Aqui embaixo No botãozinho vermelho E não perca nenhum vídeo Certo? Um abração do mano Lipão Até a próxima E Fui